Os anéis ao redor dos planetas são mais comuns do que imaginávamos. Os de Saturno são os mais famosos e espetaculares. Consistem parcialmente em água congelada que fica brilhando e refletindo a luz, e não há nada parecido no resto do nosso sistema solar. Júpiter, Urano e Netuno possuem anéis também, mas são feitos de poeira e partículas rochosas. Além disso, os astrônomos descobriram que há anéis ao redor de um asteroide também. Mas por que será que a Terra não os tem? Sim, eles existem nos gigantes gasosos e não nos rochosos. Há duas teorias que explicam como eles se formam. Podem ser resquícios da época em que os planetas estavam se formando, ou então o que sobrou de algum impacto que destruiu uma lua desconhecida, ou de quando a gravidade separou essa lua de seu planeta mãe. Ainda não está claro por que apenas os planetas gasosos possuem anéis. Eles se formaram na parte de fora do nosso sistema solar, enquanto os rochosos se formaram nos círculos mais próximos do Sol. Então isso pode ser uma pista. Talvez esses tiveram maior proteção dos fortes impactos que podem ter formado os anéis. Outra coisa, há mais luas na parte de fora do sistema solar. E mais anéis também. Outra hipótese é de que planetas maiores possuem mais volume, então o sistema de anéis pode permanecer estável lá. Algumas teorias afirmam até que pode ter havido um desses sistemas na Terra. Há muito, muito tempo, ela colidiu com um objeto do tamanho de Marte, o que resultou em um denso anel de partículas e detritos. Mas nossa história foi um pouquinho diferente dos demais planetas mais distantes, e esses anéis provavelmente se juntaram e formaram a Lua. Nós sabemos qual é o formato do universo? Em sua teoria da relatividade geral, Einstein dizia que o universo poderia ser de uma das seguintes formas. Fechado como uma esfera, aberto como uma cela, ou plano como uma folha de papel. Seu formato determina se ele é infinito ou não, e se vai expandir para sempre ou entrar em colapso em algum momento. O formato do universo depende de sua densidade e de seu ritmo de expansão. Uma das melhores formas de determinar isso é usar uma coisa chamada radiação cósmica de fundo, que corresponde aos vestígios radioativos do Big Bang. As ondas de som que estavam se movimentando pelo universo em seus estágios iniciais produziam variações especiais muito pequenas na temperatura de sua luz fraca. Resultados de estudos mostraram que o universo provavelmente se expande por todas as direções, o que indica que é plano. Por que o nosso sol é quente e a lua é fria? O sol libera calor porque seu núcleo é extremamente quente. Lá dentro, a pressão é muito alta e o hidrogênio se transforma em hélio. É assim que o calor e a luz são liberados em quantidade suficiente para iluminar nossos dias na Terra e sustentar a vida aqui, mesmo estando a 150 milhões de quilômetros de distância. A lua não é quente porque não tem atmosfera, então não consegue absorver a luz solar como o nosso planeta. Sua superfície fica muito quente durante o dia, a cerca de 100 graus Celsius. Mas como não há atmosfera, a temperatura cai demais durante a noite, atingindo 173 graus negativos. O sol é quente, disso não há dúvidas, mas o espaço ao redor dele é gelado. O calor é a energia que os objetos armazenam dentro de si. A temperatura é como medirmos se alguma coisa é quente ou fria. Então, quando você transfere calor para determinados objetos, a temperatura dele sobe. Tire ele e a temperatura cai. Você pode transferir calor de três formas diferentes, por convecção, condução ou radiação. A convecção ocorre dentro de gases e líquidos e a condução é para coisas sólidas. A temperatura só afeta a matéria. O espaço não tem partículas suficientes. É praticamente um vácuo total, o que significa que transferir calor não é eficaz. A única forma de fazer isso seria por meio de radiação. Quando o calor que vem do sol cai sobre um objeto em forma de radiação, os átomos que compõem aquele objeto absorvem energia, que movimenta os átomos e os faz produzir calor por meio desse processo. No espaço, a temperatura dos objetos permanece a mesma por um bom tempo. Os frios continuam frios e os quentes permanecem quentes. Se você colocar qualquer coisa fora da atmosfera terrestre e a expuser à luz solar direta, o sol vai aquecê-la a cerca de 120 graus. Os objetos do espaço sideral que rodeiam nosso planeta e não recebem luz solar direta ficam com temperatura de 10 graus. Isso porque há moléculas que escapam da nossa atmosfera, então o sol acaba aquecendo eles. As pessoas costumam pensar que a água é algo muito raro no espaço sideral, mas agora sabemos que ela existe congelada em todo o sistema solar. Para começar, é possível encontrá-la em asteroides e cometas. Também está presente nas crateras de Mercúrio e da Lua, que estão em sombra permanente. Em Marte, há gelo nos polos, debaixo da poeira da superfície. Pode não ser suficiente para sustentar colônias humanas lá em cima, mas é alguma coisa. Outros corpos em nosso sistema solar também contêm gelo, como o planeta anão Ceres e uma das luas de Saturno. Europa, uma das luas de Júpiter, pode ser uma forte candidata a ter vida. Ela provavelmente tem um oceano inteiro debaixo de sua superfície, congelada e rachada. Pode ter o dobro de água de todos os oceanos do nosso planeta. A maior das luas de Saturno também tem um ciclo líquido, mas não é de água. Ele movimenta materiais entre a superfície e a atmosfera. À primeira vista, parece com o ciclo da água que temos na Terra, mas os imensos lagos de Titã estão cheios de gás etano e metano. A possibilidade de que estejam sobre uma camada de água. Netuno fica cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que nós. E claro, recebe muito menos luz e calor. Mas também irradia muito mais calor do que recebe. Há mais coisas acontecendo em sua atmosfera, principalmente se você compará-la com seu vizinho, Urano. Esse fica mais perto do Sol, mas ainda irradia a mesma quantidade de calor que Netuno, onde os ventos são imensamente fortes, 2.400 km por hora. Ninguém ainda sabe o porquê. Pode ser por causa de uma contração gravitacional, energia vindo de seu núcleo ou em razão do Sol. Sabia que existe gelo quente? Ele fica a apenas 33 anos-luz de nós, em um exoplaneta, que consiste em diferentes elementos de água que formam um gelo ardente e sólido por causa da pressão. Mas as temperaturas da superfície são extremas e podem atingir 300 graus. É assim que a água fica super quente e sai como vapor. É como colocar gelo dentro do seu café na tentativa de aquecê-lo. Quando você fica admirando as estrelas no céu, é como se estivesse olhando para o passado. Elas ficam muito longe, e a luz delas leva muito tempo para chegar ao nosso planeta. Então, é possível que algumas já tenham ficado sem combustível e não estejam mais vivas. Pilares da criação são um bom exemplo disso. Eles fazem parte de uma região que fica a 7 mil anos-luz de nós, chamada Nebulosa da Águia. São nuvens de gás e poeira com formato de pilares. Cientistas os descobriram em 1995, mas na verdade uma explosão de supernova destruiu esses pilares pelo menos 6 mil anos atrás. Então, a imagem de 1995 mostra como eles eram 7 mil anos atrás. Marte possui o maior vulcão do sistema solar que conhecemos até hoje. Ele é maior que o estado do Havaí e 100 vezes mais largo que o maior vulcão da Terra. O planeta vermelho parece muito silencioso, mas uma vez vulcões enormes dominavam sua superfície. Eles cresceram muito provavelmente porque a gravidade por lá é muito mais fraca que aqui na Terra. Outra coisa, a crosta do nosso planeta está se movimentando o tempo todo, e a de Marte provavelmente fica parada. Em julho, quando estamos cerca de 150 milhões de quilômetros distantes do Sol, o mundo fica a cerca de 2 graus mais quente do que em janeiro, quando ficamos em torno de 5 milhões de quilômetros mais perto. Isso ocorre porque há mais área continental seca na metade norte do planeta do que na sul, e essa área tende a esquentar mais do que a água. Durante o verão do Hemisfério Norte em julho, mais terra é aquecida do que em janeiro. Assim, o planeta fica um pouco mais quente nesse período, mesmo que estejamos mais longe da nossa fonte de calor. Quanto mais perto a Lua está do horizonte, maior ela aparece. Este fenômeno é chamado de ilusão da Lua. Uma das explicações para isso é que a atmosfera desempenha o papel de uma lupa, o que torna a aparência do nosso satélite natural maior. Na realidade, se a atmosfera tivesse alguma relação com isso, a Lua pareceria na verdade bem menor, e não maior. A maioria dos especialistas acredita que a ilusão é criada pela nossa própria mente, que pode aumentar o tamanho da Lua mais que o dobro. Quando ela está alto no céu, não há indicações visuais da distância, mas ao ficar perto do horizonte, é possível ver objetos que o rodeiam com detalhes. Isso faz a Lua parecer maior, mas essa é apenas uma das muitas teorias para o fenômeno. A propósito, não é possível se enganar com uma ilusão dessas se abaixando e olhando para a Lua de cabeça para baixo através das pernas. Um dia em Vênus é mais longo do que um ano. O planeta leva 243 dias terrestres para girar em torno de si, e apenas 225 dias terrestres para dar a volta completa em torno do Sol. Cerca de 5 milhões de anos atrás, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia lançou uma estrela, e ela agora está viajando para a Via Láctea, 10 vezes mais rápido do que qualquer outra no espaço. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação ao tamanho do planeta. Se você tivesse um modelo em escala dele, com 75 centímetros de largura, os anéis seriam 10 mil vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Mercúrio tem poucos bilhões de anos. Em 2016, os cientistas descobriram algumas anomalias na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, descobriram que Mercúrio não terminou seu resfriamento ainda. A Terra e a Lua estão gradualmente se afastando, tão lentamente quanto o crescimento das nossas unhas. Este é o outro lado da força gravitacional do nosso satélite. Ele cria marés nos oceanos da Terra e os atrai, o que faz nosso planeta acelerar. Este, por sua vez, move o satélite para uma órbita mais alta. Em tempos pré-históricos, a Lua ficava muito mais perto daqui do que agora. Felizmente, nós não a perderemos. Quanto mais longe ela vai, mais fraca sua atração gravitacional se torna. Isso significa que, em breve, o nosso planeta não estará empurrando a Lua para longe com tanta força. Descoberto em 2017, o Kelt 9b é o planeta mais quente que conhecemos. Da próxima vez que você estiver reclamando do calor em um dia escaldante de verão, lembre-se que as temperaturas por lá podem chegar a 4.300 graus. Isso porque ele orbita muito perto da estrela dele, chamada de Kelt 9. Por sinal, ela é muito mais quente e maior do que o nosso Sol. Especialistas acreditam que essa estrela gigante algum dia poderia evaporar todo o planeta com seu calor intenso. Algo como uma espécie de sauna solar escaldante, não? Tudo na Terra e tudo o que as pessoas conseguiram ver no espaço com a ajuda de telescópios e outros instrumentos é matéria normal. Ela é composta por átomos e moléculas e representa menos de 5% do universo. Quase 3 quartos dele são energia escura. Os astrônomos nem saberiam que essa coisa existia se há várias décadas não tivessem descoberto que a expansão do universo não estava diminuindo. Muito pelo contrário, estava acelerando. Isso significava que deveria haver alguma força enigmática que neutralizava a gravidade. Ela foi apelidada de energia escura. A solda frio é um fenômeno no espaço quando duas peças do mesmo metal se fundem sem nenhum problema e sem calor. Cerca de 700 milhões de anos atrás, um misterioso evento pode ter virado Vênus para o lugar em que ele está agora. O fato é que os astrônomos não conseguem ver a superfície do planeta quente diretamente, pois este é coberto com camadas densas de nuvens espessas. Mas missões espaciais enviadas até lá descobriram que Vênus é cheio de vulcões que jorram fogo, montanhas enormes, crateras incontáveis e gigantescas planícies de lava. As temperaturas são tão incrivelmente altas que daria para derreter chumbo. E a pressão atmosférica é tão intensa que esmagaria instantaneamente qualquer ser vivo imprudente o suficiente para colocar o pé ali. Se isso não bastasse, a atmosfera é cheia de nuvens nocivas de ácido sulfúrico, com um cheiro pior que o de ovo podre. O dióxido de carbono, o principal componente da atmosfera de Vênus, juntamente com o terrível ácido sulfúrico, cria um efeito de estufa fortíssimo. Como resultado, a atmosfera mais baixa e a superfície do planeta são alguns dos lugares mais quentes do sistema solar inteiro. As estrelas de nêutrons são do tamanho de uma pequena cidade, mas a massa delas é quase uma vez e meia a do Sol. Elas são formadas quando estrelas massivas morrem e seus núcleos colapsam em si mesmos, sendo pressionados até que todos os elétrons sejam essencialmente esmagados, deixando apenas nêutrons. Isso coloca as estrelas de nêutrons entre os objetos mais densos do universo. Na verdade, uma única colher de chá de material delas pesaria um bilhão de toneladas. Claro, obter uma amostra dessas e trazê-la para a Terra pode ser uma tarefa difícil, já que a gravidade em uma estrela de nêutrons é dois bilhões de vezes mais forte que a do nosso planeta. Por causa do efeito que a Lua tem na Terra, esta vai gradualmente girando cada vez mais devagar. E eu quero dizer muito gradualmente, a cerca de 17 milissegundos a cada 100 anos. Então levará 140 milhões de anos até que o mundo possa adicionar uma única hora extra ao seu dia. Mas isso também significa que, quando os dinossauros existiam, havia apenas 23 horas em um dia. Há bem pouca atividade acontecendo dentro da Lua. Além disso, quase não há atmosfera ao redor dela. É por isso que os cientistas conseguem rastrear crateras de impacto espalhadas pela superfície do satélite há bilhões de anos. Ao datar as crateras, os astrônomos descobriram que a Lua, junto com o nosso planeta, passou por um intenso bombardeio tardio cerca de 4 bilhões de anos atrás. Este evento também é conhecido como o Cataclismo Lunar e durou várias centenas de milhões de anos. Enquanto ele ocorreu, um número extraordinariamente grande de asteroides colidiu com a Terra, Mercúrio, Marte e Vênus. A mais nova teoria científica afirma que Vênus poderia ter tido um clima agradável e estável por bilhões de anos antes de algo dar errado. Os astrônomos fizeram uma pesquisa completa e construíram um modelo de um mundo virtual semelhante ao planeta. Esse modelo demonstrou que, durante a maior parte da sua história, ele teve oceanos com água líquida, temperaturas moderadas e placas tectônicas estáveis. Na verdade, se parecia com a Terra quando esta surgiu. Os cientistas supõem que esse período de desenvolvimento semelhante ao daqui pode ter durado mais de 3 bilhões de anos. Saturno é um planeta com ventos que viajam a mais de 1.770 quilômetros por hora no Equador. É também o que tem os anéis mais proeminentes. A atmosfera não é muito diferente da superfície, mas quanto mais fundo se vai, maior fica a pressão e o hidrogênio se torna líquido. Mas para o centro do planeta, esse gás liquefeito se transforma em hidrogênio metálico. Assim como Júpiter, Saturno pode ter um núcleo rochoso com hidrogênio e hélio ao redor. Por outro lado, mesmo que seja feito de material rochoso, essa parte ainda pode ser líquida. Os humanos exploram o espaço há mais de 60 anos e o esforço certamente valeu a pena. Todos os planetas do nosso sistema solar já foram explorados, até mesmo os anões, Plutão e Ceres. A maior parte das explorações foi feita pelo programa Voyager, da NASA, que começou em 1977. As Voyager 1 e 2 coletaram informações sobre os planetas, suas luas e seus sistemas únicos de anéis e campos magnéticos. Essas espaçonaves gêmeas continuam enviando dados para a Terra, e a Voyager 1 está atualmente no espaço. O céu pode parecer bastante tranquilo quando você o observa da Terra, mas a Via Láctea está caminhando para uma colisão gigantesca com a galáxia de Andrômeda. Daqui a 4 bilhões de anos, já pode programar seu alarme. Essas galáxias se encontrarão, e nenhuma delas sobreviverá. As estrelas serão reviradas e as constelações serão desfeitas. Por fim, as duas gigantes se fundirão e formarão uma galáxia elíptica. Mas de acordo com a National Geographic, nosso Sol e a Terra sobreviverão. Bom, já estou me programando desde já para esse evento. Você está dirigindo para a casa da sua irmã quando, de repente, o céu muda. O clima frio fica escaldante em questão de minutos. As pessoas que estavam dando um passeio casual de outono agora tiraram os casacos e estão suando. Quem estava planejando fazer uma viagem de esqui no fim de semana cancelou os planos no último minuto para ir para a praia. Era hora do pôr do sol, mas o céu ficou claro como o dia. Você pega seus óculos de sol e continua dirigindo. As coisas não estão muito normais, mas as pessoas não parecem se importar. Você liga o rádio e ouve todos em pânico com o sol. Não dá para entender nada. Eles estão misturando as palavras e dizendo um zilhão de coisas ao mesmo tempo. Você pega seu telefone e vê o que está acontecendo nas redes sociais. É tudo a mesma coisa. Não dá para entender nada. Apenas pessoas falando sobre como o sol está se aproximando da Terra. Ouve-se passos pelo corredor silencioso. Um homem vestido com um terno elegante está a caminho de uma das reuniões mais importantes de sua vida. Adam anda pela sala de reuniões enquanto todos esperam para ouvir o que ele tem a dizer. Como o astrofísico-chefe, é a responsabilidade dele descobrir o que está acontecendo e guardar segredos sobre isso por enquanto. Caso contrário, o mundo inteiro sucumbirá ao pânico e à histeria em massa, o que não será nada bom. Ele se senta na cabeceira da mesa enquanto todos esperam pelo que ele tem a dizer. O clima é de tensão e ninguém está falando uma palavra. Ele tira os óculos e os coloca sobre a mesa. Todos observam cada movimento seu. Ele pega alguns arquivos da sua pasta e começa a ler. Sua voz comanda a sala. Meus caros colegas, receio que o pior tenha ficado para nós. Algumas inúmeras horas de observação e análise consistentes, descobrimos que um pedaço do Sol abandonou sua órbita e está vindo em nossa direção. Ainda não sabemos qual parte do Sol, mas sabemos que uma vez que nos atinja, podemos não ter mais uma Terra para chamar de lar. A tensão na sala é visível. Todos se olham confusos. Adam responde a tantas perguntas quanto pode, mas nem mesmo ele tem todas as respostas. Em questão de minutos, a imprensa vaza algumas gravações do discurso de Adam. O mundo enlouquece. Voltamos à sua cena. Você acabou de ouvir um trecho do discurso de Adam e não está muito convencido. Mesmo que o céu esteja ficando mais claro a cada segundo, não há motivo para pânico. Você continua dirigindo e, de repente, sente uma vibração intensa. Seu carro levanta do chão e os vidros quebram. Você sai e se abaixa para se proteger. Então vê um objeto parecido com um cometa cair no meio do nada, a quilômetros de distância. Mais desses objetos parecem estar indo em direção ao solo. Você liga o carro e sai, tentando encontrar um lugar para se esconder. As cinzas começam a cobrir o céu, o que o torna ainda mais quente. A terra está escaldante. Enquanto isso, o tráfego está aumentando. Pessoas querem fugir, mas não tem nenhum lugar real para se esconder. Você acaba abandonando o carro e vai a pé, tentando encontrar um lugar para se refrescar e fugir dos raios do sol. Mesmo que as cinzas estejam cobrindo o céu, o sol ainda está raiando através delas. Você vai para a floresta e encontra uma caverna para se refrescar. Ainda está quente, mas pelo menos você pode se acalmar e descobrir seu próximo passo a partir daí. Você pega seu telefone e tenta ver se há alguma novidade nas notícias. Mas não está aparecendo nada. Você continua atualizando, mas nada funciona. De repente, houve algumas pessoas se aproximando e ordenando que você saia da caverna. Adam está com os melhores cientistas do mundo, tentando descobrir uma solução. Todos estão apresentando soluções para ele, mas no final nenhuma delas é viável. Eles passam horas no escritório, mas a cada minuto que corre, o sol vai ficando mais forte e o céu mais brilhante. Parece que nada pode ser feito, até que Adam teve uma ideia. Ele chama a atenção de todos e pede que o excedente de pessoas saia da sala. Ele menciona que precisam lançar um foguete no espaço para desviar a grande massa em direção à Terra, antes que ela rompa a atmosfera. Eles têm apenas algumas horas antes que o céu fique completamente perigoso e inadequado para voar. Por enquanto, todos os voos ao redor do mundo foram cancelados. Há apenas uma pequena janela de oportunidade para lançar esse foguete e salvar o mundo. Adam convoca os melhores engenheiros para ajustar o foguete e os astronautas que querem se voluntariar para a missão. Eles fazem um treinamento básico rápido e começam a planejar os próximos passos. Depois de muitas instruções, estão prontos, mas há somente uma chance de desviar o grande objeto. Uma hora depois, os astronautas estão prontos e começam a entrar no foguete. De repente, você aparece do nada vestindo com um traje espacial. Você é um dos astronautas destacados para a missão. Aquelas pessoas que o encontraram na caverna eram da NASA, tentando te recrutar. Você se encontra com o Adam e ele rapidamente informa sobre seu papel. Como a missão é de última hora, não houve tempo para Adam sentar-se com você e fornecer treinamento adequado ou instruções. Você entra no foguete e toma seu lugar. Os engenheiros e cientistas se reúnem para garantir que tudo esteja em ordem antes da decolagem. O grande objeto está se aproximando e, se o foguete atrasar, derreterá quando atingir a parte final da missão. Você está amarrado e o foguete começa a chacoalhar. Todos os sistemas estão em ordem. 3, 2, 1, decolar. O foguete é lançado e dispara no céu. Existem camadas extras na viseira de proteção, que é como um escudo, uma vez que você está se aproximando do sol. Depois de alguns minutos, o foguete deixa a atmosfera da Terra e está na frente do grande objeto. O foguete fica suspenso em determinada posição estratégica, esperando o momento certo para empurrar o objeto para fora da trajetória da Terra. Enquanto isso, todos estão escondidos em bunkers quando os destroços soltos atingem a Terra. Uma equipe de limpeza está pronta para se livrar das rochas espaciais que estarão ardentes. Os bunkers estão equipados com comida, água e eletricidade, caso precisem permanecer no subsolo por muito tempo. Faltam só alguns minutos para um momento decisivo. Você aperta um botão e se prepara para lançar uma grande ponteira, tão longo quanto a Estátua da Liberdade. A ponteira é mantida em um suporte que está preso ao foguete. Ele disparará como um arco e flecha e a lançará direto no grande objeto, quebrando-o antes que derreta. A menos de um minuto antes do impacto, a flecha é esticada e lançada. A ponta da flecha tem uma broca de titânio, que continuará perfurando o objeto assim que o atingir. A flecha é lançada e dispara pelo espaço, quebrando pedacinhos de objetos espaciais ao longo do caminho. À medida que acelera, finalmente atinge o grande objeto e o perfura. Mas parece que nada está acontecendo. A broca mal está passando pelo centro. Felizmente, Adam já havia pensado num plano alternativo. O foguete, ainda suspenso em seu lugar, dispara um laser para acelerar as coisas. O laser começa a derreter a massa para chegar ao núcleo. O objeto está se aproximando e acelerando, e ainda não se partiu em pedaços. Faltam menos de dois minutos até o impacto, e todos estão ficando sem opções. Adam tem um último truque na manga. Ele ordena que todos evacuem o foguete e se mudem para as cápsulas reserva. Ele quer colocar o foguete em rota de colisão direta com o grande objeto. Há muita confusão. Todos, incluindo você, dirigem-se rapidamente para as cápsulas e ejetam-se a uma distância segura. Essas cápsulas não flutuam no espaço, pois tem ar pressurizado, que permite o movimento na direção que o piloto quiser. Todos são disparados para fora do foguete enquanto ele vai a toda velocidade no objeto. Ambos estão indo ao encontro um do outro a toda velocidade. Faltam apenas alguns segundos até o impacto. O mundo inteiro está assistindo. Esse foguete é agora a única esperança que existe para salvar todos na Terra. O foguete começa a derreter antes do impacto. De repente, uma grande onda de choque agita o céu. O foguete conseguiu partir o grande objeto em muitos pedaços. O problema agora são os detritos menores caindo na Terra. Mas, como todos estão em bunkers, há segurança. Adam e seus colegas comemoram. Você e o resto dos astronautas estão seguros e voltam para a Terra. A próxima fase para todos na Terra é reconstruir o que foi destruído. As pessoas terão que começar tudo do zero. Mas esse é apenas o começo de um novo capítulo na vida.